Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha E se vocês conseguirem deixar o like agora no vídeo, agora, agora, agora Eu vou voltar com as plaquinhas dos salvos no próximo vídeo, beleza? Mas esse vídeo aqui tem que pegar muito gostei, belezinha? Então, vamos pegar muito gostei, porque se pegar muito, eu vou começar no próximo vídeo a mandar salvos pra vocês, beleza? Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente voltar a fazer isso, belezinha? Então, faça isso, porque só vai depender de vocês pra voltar, belezinha, galera? Então, faça isso, manda pros seus amigos e se inscrevam no canal, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo que tá muito legal! Ai, meu Deus, eu não sei porquê, mas eu tô com um mau pressentimento sobre tudo que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não faço ideia Só que, sei lá, sei lá, parece que alguma coisa que protege o mundo, que protege todo mundo Não tá mais aqui Eu não sei o que tá acontecendo, mas esse pressentimento é muito ruim Eu tô com medo de dar alguma coisa errada com o planeta Terra Ai, meu Deus do céu Toneri! Toneri, é você! Saruto, é você mesmo? Sou eu, sou eu, Toneri, você também? Por que que eu fosse da criança? Isso é uma longa história Isso é uma longa história O que aconteceu com você? Bom, eu já falei com seu pai Ele... Ele sabe basicamente tudo o que aconteceu comigo Mas, digamos que eles conseguiram me derrotar, Saruto Eles conseguiram tirar a minha barreira A minha barreira que protegeu o seu mundo Do clã Otsutsuki Então você quer dizer que existem mais pessoas do clã Otsutsuki por aqui? Existem Mas, Saruto Cuidado Eu acho que algum deles já devem ter chegado Ai, meu Deus Pera Agora que você mencionou Eu tô sentindo um chakra gigantesco pra lá Eu achei que aquele chakra era do meu pai ou do meu avô Ai, meu Deus do céu O que que vai ser do planeta? Tá, Toneri Eu vou fazer uma coisa Eu vou ali ver quem é esse chakra E aí eu já volto pra falar com você Tá bom? Tá bom Tá bom Ai, meu Deus De quem que é esse chakra? Aquele cara Aquele cajado Aquela... Tudo aquilo ali Aquele cajado Aquela roupa Ele é um membro do clã Otsutsuki O que que ele tá fazendo aqui na terra? Então é verdade Eles realmente chegaram na terra Eu tenho que enfrentar ele Eu tenho que enfrentar ele Você Que que você tá fazendo na terra? Olá, garoto Finalmente a gente conseguiu Finalmente a gente conseguiu chegar nesse planeta E eu fiquei sabendo que tem muitas frutas do poder aqui pra gente comer Você não vai conseguir comer nenhuma fruta do poder aqui Tá me ouvindo? Nenhuma 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 Você não vai comer nada Você é forte Mas você não vai ser mais forte do que eu Tá me ouvindo? Ai, ai Como se eu precisasse pra ser muito mais forte do que você, né garoto? Ai, ai Está na hora Está na hora de eu provar pra você que eu sou muito mais forte do que você Cadê o seu cajado? Eu não preciso disso pra te derrotar Eu não preciso disso pra te derrotar Ah, não me subestime Não me subestime Não me subestime Você nunca vai me derrotar com tão pouco Olha Ai O que? Você é forte Você é forte Você é forte Mas você nunca vai ser mais forte do que eu Esse cara Esse cara Ele é forte Ele é forte Mas nunca vai ser mais forte do que eu Por que que só vou sentar aqui na terra? Cadê os outros? Os outros? Os outros? Os outros ainda não chegaram Porque eu que vim trazer o lixo fora O seu amiguinho Toneri Em breve Esse mundo vai estar habitado por outros outros suks Vocês nunca vão aguentar, gente Nunca Nunca, 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 nunca Prepara Que o seu mundinho vai ser totalmente destruído Agora Eu vou anular o seu cajado O que? Como você fez isso? Como você fez isso? Como você fez isso? Você esquece que eu sou um Otsutsuki, né? Você esquece disso E eu quero mais Eu quero que você saiba Que eu sou um dos mais fracos Otsutsukis que existem Vai vir gente tão forte Que você nem vai acreditar que existe Gente, até mais forte que o próprio Momoshiki Vocês estão completamente Ai, acabados Para de falhar isso Para de falhar isso A gente não está acabado A gente nunca vai estar acabado Nunca, nunca, nunca Nunca Você para de falhar isso Eu tô ficando irritado com você Eu tô ficando irritado com você A gente não vai ser destruído Tá me ouvindo? A gente não vai ser destruído A gente não vai, não vai, não vai Resista quanto você quiser Mas você nunca vai ficar mais forte do que eu Eu não queria ter que utilizar isso Mas você não me deixa escolha O que? Como? Como você tem essa armadura? Você gostou? Você gostou? Ai, ai Essa armadura Essa armadura Essa armadura Essa armadura é muito poderosa Só que ela não vai ser para Para me deter nunca Então vamos ver então Se ela não vai ser Então vamos ver Se ela não vai ser então O que? O que? Como você ficou tão forte? Como você ficou tão forte? Você gostou disso? Você gostou? Você não era o outro outro super forte? Esse meu chacaraju Ele é o mesmo da minha força Várias e várias vezes O que? Vocês são fortes a esse ponto? Vocês são tão fortes a esse ponto? Você não pode me derrotar Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu tô aqui Eu tô aqui Ah, 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 ah Ai, ai Então tudo bem Eu vou utilizar o meu cajado Junto com o meu Rinexarinha dourado Igual o Ramura me falhou Vou fazer Consegui Consegui derrotar ele Mas ele era Muito poderoso Sorte que Ele não usou nenhum jutsu em mim Ele era muito confiante Que ele iria ganhar de mim Mas ele falou que Ele disse que Aqui tá vindo mais O Tsutsukis Aqui tá vindo muito mais gente Então eu já sei que eu posso fazer Eu já sei que eu posso fazer Bom Eu vou colocar toda uma proteção agora Na terra Eu espero que a minha proteção Seja o suficiente Pra deter esses Tsutsuks Vamos, Zarudo Você consegue Pronto Eu consegui Eu só espero Que eu aguente ficar Com essa proteção Contra os outros Tsutsuks Eu só espero Mesmo que eu consiga Eu vou ter que aguentar Eu vou ter que aguentar Eu vou ficar com esse Esse chakra azul Em volta de mim Enquanto isso Porque senão Eu não vou aguentar Toneri Toneri? Ué? Ele não tava aqui? Pra onde ele foi? Será que ele tá dentro da casa? Toneri? Você viu o Toneri? Ah, vi Esses soldados aí Que fica pela vila Eu acho que tava ajudando ele O quê? Não, 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 não Esses soldados Eles são Daquele cientista Ai, meu Deus O céu Será que eu tô nele também? Ai, essa proteção Ela gasta muito chakra Ainda mais depois De uma batalha dessa Ai, meu Deus Eu acho que eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Eu tenho que aguentar Obrigado.